Mas depois aí ele até comentou um negócio, né, Marcelo? Rapaz, não dormiu. É o sonho dele, cara. É o sonho dele, viu? Tá louco pra voltar pro quarto? Tá. Faz anos que eu tô escutando essa história. Tá quase voltando, viu? Marcelo, hoje então o vô não dormiu na cama dele? Dormiu, vó? Mas como é que foi essa história? A cama dele tava arrumadinha? Porque ontem o Marcelo arrumou. Aí ele ficou com vergonha hoje. Você deixou assim, né? Ele deixou assim de novo. É? É? Amanhã a vó vai falar assim, ó. Vai lá correndo, desarruma tua cama. Olha lá. Eu vou explicou pra você que ele arrumou a cama, porque o Marcelo arrumou ontem e ele ficou com vergonha, né? Mas depois aí ele até comentou um negócio, né, Marcelo? Não. É o sonho dele, cara. É o sonho dele, viu? Tá louco pra voltar pro quarto? Tá. Faz anos que eu tô escutando essa história. Tá quase voltando, viu? Vou explicar a história pra vocês. O Marcelo arrumou a cama do vô desse jeito aqui, ó. Deixou em ordem. A cama do vô. Aí, hoje de manhã tava assim de novo. O Marcelo estranhou, falou, uai, o véio não dormiu aqui, uai. Onde que ele dormiu? Aí foi falar com ele, aí o vô falou assim, não, eu arrumei, porque o homem vai ficar arrumando minha cama agora? O vô foi falar com a vó que ele quer voltar a dormir lá no quarto, ó. O pessoal tá perguntando se hoje de manhã, quando você acordou, você que arrumou sua cama? Eu arrumei. Hoje de manhã? É. Igual tava ontem. Igual tava ontem? É, eu arrumei hoje. E eu dormi lá. Você dormiu lá? Não é que eu dormi fora, não. Você não foi dormir fora, não, né? Não. A vó falou que essa noite, ela quer que você dorme aqui, com ela. Não, não, não. Calma, calma aí, pô. Ele vai igual um passarinho de madrugada. Ai, vô, rapaz. Nós vai conseguir, viu? Calma. O seu abraço, nós vai conseguir, e a sua inscrição de volta pra cama lá. Nós vai conseguir essas duas coisas. Com muita oração, o amor vai retomar nesse lar. Ah, se vai. Uh, se vai. Ai, gente. Tem que brincar, cara. Porque foi brincando, foi brincando. Que a gente já tirou muitos bons momentos entre os dois. Resgatando a amizade, companheirismo. Anos juntos, 60 anos juntos. Tem que brincar, tem que trazer isso pra uma forma mais leve. É um exercício, viu? É um exercício que é feito todos os dias. E todos os dias eu tô aqui. Tentando ajudar meu avô, ajudar minha avó. Aproximando eles um do outro, conversando. É um exercício diário, diário. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, então compartilha. Se inscreva no canal aí, entende? Leve esse vídeo pra mais pessoas. É muito importante a sua ajuda no nosso canal, pra nosso canal crescer. Então o seu compartilhamento é essencial pra que a gente possa ir adiante. Muito obrigado a todos que estão participando. Muito obrigado a todos aí, vocês. Todos vocês. Que estão sempre presentes em nossos vídeos. Nós estamos muito felizes, muito felizes mesmo, em receber vocês aqui na nossa casa. E nós aí na sua, de você também. Na sua sala, onde vocês estejam. Um beijo no coração, que Deus o abençoe. Tudo de bom, viu pessoal? E aí E aí